Boa noite Marcel, boa noite internautas e telespectadores aqui do Altv Notícias segunda edição, quarta-feira dia 23 de agosto de 2017 mais uma vez vamos às notícias de economia a prévia do índice de preços ao consumidor amplo 15, que é o IPCA 15 ficou 0,35% em agosto, divulgado hoje pelo IBGE este foi o menor resultado para o mês de agosto desde 2014 quando o indicador ficou em 0,14% no ano, o resultado acumulado ficou em 1,79% que é a menor variação acumulada até agosto desde a implantação do plano real no ano passado, até agosto o indicador acumulava uma alta de 5,66% segundo o IBGE, comparado com julho, o setor de transportes foi o que apresentou maior alta, com aumento de 1,35% pressionado pelo preço do aumento dos combustíveis principalmente da gasolina, que aumentou 6,43% e para o etanol, que subiu 5,36% e o governo federal deve anunciar nesta quarta-feira a liberação para saques de R$ 15,9 bilhões do PIS-PASEP para cerca de 7,8 milhões de idosos deverão ser beneficiados homens com idade igual ou superior a 65 anos e mulheres com idade igual ou superior a 62 anos os saques devem começar em outubro de acordo com o governo, são participantes ou cotistas do fundo PIS-PASEP somente os trabalhadores de organizações públicas e privadas que tenham contribuído para o PIS-PASEP até o dia 4 de outubro de 1988 e que não tenham efetuado o resgate total de seus saldos junto ao fundo PIS-PASEP os trabalhadores que começaram a contribuir após essa data não possuem saldos para o resgate do fundo PIS-PASEP e as despesas dos trabalhadores no exterior cresceram 37,5% em julho deste ano e chegaram a 1,87 bilhões de dólares informou hoje o Banco Central no mesmo período de 2006 desculpa, de 2016 os gastos lá fora somaram 1,36 bilhões de dólares os números do Banco Central mostram também que este foi o maior valor para o mês de julho desde 2014 quando as despesas no exterior totalizaram 2,4 bilhões de dólares os gastos dos brasileiros no exterior cresceram num período de desvalorização do dólar em julho de 2016 a moeda norte-americana variou entre 3,23 e 3,24 reais em julho deste ano a moeda norte-americana terminou cotada a 3,11 reais devido a isto, é claro que por isso que os gastos foram superiores já no acumulado dos sete primeiros meses deste ano ou seja, de janeiro a julho as despesas dos brasileiros no exterior avançaram 34,1% totalizando 10,6 bilhões de dólares e o Ibovespa opera em alta nesta quarta-feira num patamar de 70 mil pontos que foi alcançado ontem após sete anos com o avanço das ações da Eletrobras depois que o governo anunciou o plano de vender o controle estatal da empresa às 12 horas, ao meio-dia, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa Brasileira subia 0,54% a 70.388 pontos por volta do mesmo horário, as ações da Eletrobras recuavam 4% após terem valorização de quase 50% na véspera E nós vamos ficando por aqui Eu volto com vocês no All TV Notícias, primeira edição na sexta-feira, às 12h30 Para todos, uma boa noite e até lá Eu volto com vocês no All TV Notícias